Boa noite, tudo bem? Boa noite. Felipe? Que surpresa agradável, hein, Fernanda? Felipe, abre a porta do carro que eu quero descer. Vou abrir pra você descer quando a gente chegar lá na igreja. Abre a porta, eu quero descer agora. Como foi, Fernanda? Tá achando que tô te sequestrando? Eu, hein? Isso aqui é meu trabalho, meu emprego do momento. Felipe, por favor. Por favor. Ricardo, só te fazer uma perguntinha em nível de curiosidade. Esse vestido que você tá usando aí é aquele que você experimentou quando a gente ia se casar? Felipe, olha só, você já tem tanto tempo, né? Esquece isso. Olha, eu não sei você, Fernanda, mas eu não consigo esquecer um relacionamento de sete anos. Jogar fora, um relacionamento com amor, uma história de amor. Para a porra do carro! Olha que palavrão, Fernanda. Tu não era assim. Na minha época, se eu falasse um merda já era motivo suficiente pra dormir no sofá. Tá, vamos esquecer isso. Olha, sabe o que eu não entendo, Fernanda? Você conheceu esse corretorzinho milionário aí, aí namora durante um ano, ele te leva meia-doze de vezes pra Europa e vocês vão casar. Olha que romântico, né? Como é que você sabe de tudo isso? Você postou lá no Facebook. Não, não pode ter lugar nenhum. Tá, tá, não interessa. O interessa agora é que eu duvido que esse cara vai te amar do jeito que eu te amei, tá? Felipe, olha só. A gente teve dias incríveis juntos, tá? Só por entender, você tá resumindo sete anos de namoro em dias incríveis, é isso mesmo? Você sabe que você foi meu grande amor, mas cada um foi pro seu lado, enfim, é a vida. Mas eu só pra você entender, eu não sei se você sabe, Fernanda, eu nesse momento poderia estar desfrutando de férias inesquecíveis em Dubai... Ah não, eu tô aqui no sábado à noite, fazendo um favor pra você. Por favor. Você tá me sequestrando, Felipe. O que sequestrando tá maluca, Fernanda? Sabe que você tá no meu carro sem rumo, eu tô me sequestrando. Ai, desde quando você tem dinheiro pra ir pra Dubai? Interessa. Interessa o seguinte, eu duvido que esse cara se dê bem com a sua mãe do jeito que eu me dava. Minha mãe estava bem com qualquer um. É, e aquele cachorro feio que você tinha? Aquilo era um gato. Tá, o signo dele não tem nada a ver com o seu. Ele faz o aniversário dois dias antes de você. Tá, ele faz café da manhã pra você? Leva na cama. Nossa. O bofe é um arraso. É um arraso. Impecável. Tem inveja de você. É pra ficar, meu. Então, Fernanda, ele já atorou você durante sete anos de relacionamento? Ele já aguentou as suas crises demoníacas de TPM? Já acordou do teu lado feio que nem a bruxa queca com bafo de bosta e ainda teve a coragem de falar que você tava cada dia mais bonita? Lavou calcinha sua cheia de freada de bode? Já ficou o dia inteiro rodando em shopping com você, experimentando roupa que sabia que você não ia usar só pra te agradar? Aquela tua amiga gostosona lá? Thaís. Ele já falou que ela é uma gorda, varizenta, horrorosa só pra te deixar feliz? Ah, não falou, né? Que bom que não falou. Felicidades ao casal, tá? Seu nome deve estar te esperando lá agora. É. Olha só, pensa bastante antes de responder sim lá. Não acredito que ele me trouxe pra igreja errada, filha da puta! Tá andando de noiva sozinha na rua, Fernandola? Entra aqui que eu te dar uma carona. Sério, Fernandola, as pessoas vão achar que eu sou louco de ficar falando com uma maluca vestida de noiva na rua. Ó, eu vou pensar se eu caso com você então direitinho. Tá bom, Fernandola, eu caso com você. Deixa de ser boba. Tadinha. Bobinha achando que eu não vou casar com ela. Ah, vou.